Olá pessoal, o Salado da Missa está começando. E a gente não tem como lidar, não tem como lidar. Isso aí, tire sua foto, poste no Instagram com a hashtag eu no salado, né? Isso aí, participe, é muito facinho. Tira sua foto bonitinha com a família, coloca sua cidade, marca o Salado da Missa TV, segue a gente e participe, que é muito importante. É isso mesmo, pessoal. Bom, agora a gente vai com o Falsso e Verdadeiro. Isso aí, Bruna, com você. Gente, eu vou ter que confessar aqui pra vocês que eu também jogo na loteria de vez em quando, quando tá aqueles prêmios acumulados que mexem com a nossa imaginação, que, afinal de contas, todo mundo tem um sonho que precisa muito de dinheiro pra realizar, não é mesmo? E se eu disser que, neste momento, você pode estar sentado sobre uma fortuna e nem faz ideia? É falso ou verdadeiro que uma família aqui do Paraná descobriu um poço de petróleo no quintal de casa? Será a gente que eles ganharam na loteria sem nem precisar jogar? Não, deve ser barro. Isso aí, hã? É barro? É barro. Fussaram, acharam barro. É petróleo, é petróleo. Explodiu o campo de esgoto ali, ó. Entendeu? É. Tá voando barro pra tudo quanto é lado e vou levar a petróleo. Rapaz do céu. É isso mesmo. Bom, agora eu vou falar com a mulher mais fofoqueira desse Brasil. Ai! Desse Paranázão velho aqui de guerra. Aí vai lá então. Vou lá? Vai lá, eu não vou, eu gosto de fofoca. Tá bom, vou lá, já vai então. Vamos lá então. Lourdes! Eu vou jogar pro time de Jesus, eu vou fazer o gol da União. O nosso time não tem reserva com Jesus Cristo, eu sou titular. Oi, Rafael. Ai, que benção. Eu tava vendo o material escolar da Renée, eu comprei uma régua, eu falei assim, mãe, eu preciso de uma régua pequenininha. Falei, essa aqui que foi a menor que eu achei. Ô, louco! E daí, ela tá levando agora, só que essa aqui eu quero aproveitar pra ficar comigo, caso não aprontarem eu dou neles. Ô, louco! Não faz isso, coitado. Ah, não, aqui, Rafael. Ah, cuidado. Não, tá doido. Oi, gente, que bem que vocês estão, tudo bem? Beijo. Vamos lá com as perguntas de hoje, que hoje tem bastante perguntas interessantes aqui. E essa camiseta é do capeta? Ah, não, não vem com essa. Ah, não, é do capeta lá do Japão, esse eu não sei nada a ver com mais. Não, não, esse é do capeta de Japão. Esse é do capeta lá, já tá debaixo da terra, lá do outro lado da terra. Eu não sei nem ler que capeta que é. Não sei, eu não... Não, Paulo, sim, não, eu também não consigo. É, é lá do outro mundo lá. Tá bom. Vamos lá, então? Esse aí, qual é o capeta? É o Goku, esse aí? Esse aqui é o Goku, o Goku e o... É... É frio, é isso? Obrigado. Tá amarrado, tá amarrado, os dois tão amarrados. Tá, podemos começar? Vamos começar! Ó, o Matheus tá perguntando aqui. Lourdes? Eu! O que que a gente faz quando aquela pessoa visualiza a nossa pergunta no zap e não responde? Uma hora lá vai ver. Você tem zap zap, falando isso? Eu tenho zap zap, mas é só para os mais íntimos. Quem tem é o Jair, o pastor Vandré, a Ranieri, o de Cristo e minhas irmãs da igreja. E você tem algum grupo assim? Tem um grupo do crochê, a gente conversa todo dia, manda bolo, coisa que a gente faz só para isso. Nada dessas coisas que vocês ficam lidando, esses negócios aí de zap zap que vocês ficam mandando, esses negócios aí, não tem. Não tem, só receita mais. Nada, nada desse tamanho aqui. Tá, mas você não fica bravo quando você vê que a pessoa viu o seu zap zap e não te respondeu? Eu faço da vingança. Uma hora ela vai responder e eu me faço desentendido assim, eu fico olhando assim. Deixa ela aí. Deixa ela que espere, eu não esperei, ela vai esperar. E se for a Ranieri? Não responde, afio que não responde. Eu falo a Ranieri, às vezes ela chega, quando ela demora a chegar em casa, às vezes ela chega duas horas da manhã, até que chega cedo. Duas horas da manhã eu falo, Ranieri, onde é que você está? E nada, onde é que você está? E nada, outro dia eu vou no quarto dela, ela está dormindo lá. Eu acho que ela entra escondida de madrugada, é o que eu saiba, que eu vou dar nela. Será? Eu não sei, ela disse que chega cedo, mas eu estou achando que ela tem chegado seis horas da manhã. Essa régua aqui vai ser, vai ser bom para mim, Rafa. Vai ter utilidade, então. Vai ter utilidade, para estudar ninguém estuda. Vamos para o próximo? Vamos! O Racino agora, está perguntando aqui, Lourdes? O que? Eu? Está ganhando do... Alorino, pior que Alorino. Pior não sei, vai, está perto. Se você fosse fazer língua milanesa, você passaria o ovo na língua ou a língua no ovo? Olha, Rafael. Esse pessoal... Essa é boa, obrigado, essa eu vou usar. Esse pessoal, eles querem me humilhar aqui, sabe? Não, é humilhar, ele está perguntando uma receita de comida, ele quer só ver. Eu não tenho dinheiro para comprar a língua, Rafael. Mas o que se varia? A língua, como é que é a pergunta? Como é que é a pergunta? Se você tivesse a língua? Se eu tivesse dinheiro para comprar a língua? Tá. Tem a língua, aqui é a língua. Eu ia fazer ela milanesa. A milanesa. Certo? Você passaria o ovo na língua ou a língua no ovo? Rafael, eu não faço língua. Não? Falei. Eu não faço... Não faz língua mesmo. Não passo a língua em lugar nenhum, você me respeita. Não, mas a língua é de boi, é língua no boi. Eu gosto... Ó, língua é bom fazer virado. Você gosta de comer virado? Não. Você gosta de comer virado? Não. Rafael, você já faz... Bom, aí eu estou perguntando, é você. Não passa a língua em lugar nenhum, você me respeita. Eu vou. Esse programa que é assistido por esses adolescentes aí, que ficam inventando esse tipo de pergunta, eu vou dar... Olha, eu vou dar na cara de vocês. Ó, tem uma pergunta... Chega agora. Com calma. Vamos... Vamos mais uma? Vamos. Ó, a Salete está perguntando aqui. Lourdes? Oi, Salete, tudo bem? Quando você vai apresentar a Ranieri para o pessoal de casa? Eu não vou apresentar para ninguém. Por quê? Porque ela é minha filha, ela ainda... Ela tem que se criar mulher primeiro. Primeiro tem que aprender a ajeitar na casa, porque eu sei que esses trastes, eles querem namorar a filha da gente. É. Você também. Ela está com quantos anos? Só vou saber. A Ranieri agora está ficando em maior. Aham. Está ficando em maior. Aí está ali. Só que eu tenho uma raiva que ela fica usando esse short saia. Você que tem filho... Mas pelo menos está usando o shortinho por baixo. Mas é short saia, é na frente, é santinha, atrás é biscatinha. Eu sei. Eles acham que engana a gente, filho, não engana. Ó, a Ranieri, não vou mostrar a Ranieri. Rafael, para mim já deu. Já deu? Para mim já deu. O dia que eu vou mostrar a Ranieri aqui, eu paro de fazer esse programa. Não, não estou perguntando quando você vai. Você vai falar, não vou mostrar. Não vai mostrar, ué. Minha roupa que você falou que ia trazer para eu lavar? Hã? Você falou que... Eu não, você disse que vai rasgar minhas roupas? Eu vou. Me traga as camisetas para eu lavar. Não, vou botar roupa um pouco na camiseta minha. Eu não vou rasgar as camisetas de capeta. Não vou, Rafael. Me traga para eu lavar. Cuide. Tá, semana que vem eu trago então. 50 reais a peça. Tá bom então, eu trago. Beijo, Rafael. Tchau. Hoje eu não ligo para dar camiseta porque eu não... Não, gente, tá tudo tranquilo. Capeta em japonês. Exato aí. Como é que é o capeta em japonês? Shano Kino Hito Shinoma me bateu! Ai, lá vem o fofoqueiro. O fofoqueiro vai lá. O fofoque, ela só responde por curiosidade do pessoal. E fala mal da vizinha. Só que ela aproveita e já xinga a vizinha. Já xinga, já parente da tia. Quem não é assim? Não, não tem. O pessoal já assiste o Salado da Missa escutando a conversa. Ai, ai, ai. Ah, sim. Entendeu? Tá na cozinha aqui. Tá aqui ou lá, né? Um ouvido no salado, um ouvido na fofoca. Um ouvido no salado. Ai, a joracinha não vale nada. Não é desse jeito, não é desse jeito. É isso mesmo. Bom, agora a gente vai complicando com a mente, né? É isso aí, mas daqui a pouquinho tem a resposta do falso verdadeiro. Será que uma família aqui do Paraná encontrou petróleo no seu quintal? Quantos milímetros o Monte Everest cresce por ano? A 2, D 3, C 4 ou D 5 milímetros? É, galera. Tem gente que realmente... Nossa... 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 Resposta C, 4 milímetros. Tá vendo? Só 4 milímetros o Monte Everest cresce por ano. 4 milímetros, o que é uma unha? Ah, mas cresce... É importante é crescer, né? Tem coisa que não cresce há muito tempo. Faz nem 4 milímetros. Diminui 4 milímetros, né? Vem pra dentro, né? Vem pra dentro. Então vamos dar valor ao Monte Everest. Está ali vitorioso a cada ano que passa, né? É isso mesmo. Porque 4 milímetros é 4 milímetros. É 4 milímetros. Faz toda a diferença. Tem muita gente que queria ter 4 milímetros. Com certeza, e não tem. Vamos pro Instagram? Não adianta rir aí, né? Não adianta não, não adianta não. É isso mesmo. Vamos lá pro Instagram. O Douglas mandou aqui pra gente participando. O Douglas. Olha aí, hashtag Elosalada, mandou certinho. Obrigado. Valeu. O professor está trabalhando, né? Eu acho que está no serviço. A galera está matando o serviço pra assistir a gente, né, Rafael? Antigamente o pessoal ligava a rádio no serviço. Agora liga no Salada. O Cine de Ponta Grossa lá, o pessoal não vai pra arrumar emprego. Vai pra assistir o Salada lá, rapaz. Fica ligado. Um abraço pro Bill lá do Cine. Abraço. Valeu. A Meriana também está com a gente aqui, ó, assistindo a gente. Legal, hein? Meriana e Isabelle. Mandou certinho, hashtag apareceu aqui. Obrigado, Meriana. Valeu, pessoal. Participado do programa. Muito gostoso saber que vocês têm esse carinho com a gente aqui, né? O maior do céu, audiência, ó. Olha o pessoal. Enquanto a gente na rua, não dá gostoso, né? É bom, é bom. É líder, né, filho? É líder, né? Gente, obrigado. Do fundo do coração, você que assiste, espalha, chama todo mundo, fala que é divertido. Exatamente. Mesmo se eu não é, mas vale o que é. Engana da caminheta. Exatamente. Bom, vamos com a resposta do Fosso Pereira. Que é do negócio lá do petróleo, né? É, vamos ver. É, galera. Tem gente que realmente nasce com a sorte grande e essa família é uma delas. Mas, se você acha que essa notícia não tem uma parte chata, saiba que na vida nem tudo são flores, não. O que acontece é que depois que essa família descobriu o petróleo no quintal de casa, lá em 2012, eles tiveram que parar com todas as atividades do sítio e da família por causa da contaminação da água na propriedade. E como o processo para extração é bem demorado, eles ainda não conseguiram receber um real sequer dessa fortuna, gente. Sem falar que como o subsolo do seu terreno pertence ao governo, eles irão receber no máximo 1% do que for produzido. Ah, galera, pelo amor de Deus, olha só, eu acho que o negócio é continuar jogando na loteria mesmo para ver se algum dia eu tiro a sorte grande, né? Não valeu, subsolo é do governo. Eu ainda estou pensando nisso. Então o que? Vai ganhar 1%? Mas 1% de nada é muito, cara. A família ganha 1% do petróleo. Não ia conseguir arrancar dali, né? 1% de petróleo. Tá doido, gente? Dependendo da fonte que tem ali. 1% do petróleo é igual a 4 milímetros, né? Mais, né? É, ô. A família vai... Às vezes faz uma diferença. Mas o que me surpreendeu foi... Quando você está pegando aquele negócio de baixo no sofá, 4 milímetros, faz uma diferença. Ajuda. Meu Deus do céu. E na verdade, isso dá um desespero quando você não consegue alcançar, né? Eita... Agora, o que me surpreendeu foi saber que a minha terra de baixo não é minha. Você só compra o quadrado lá do lado do fundo. É teu? Não. Não dá no núcleo da terra. Não. Não, não faz sentido. Verdade, verdade. Fiquei muito feliz com essa informação. Eu sou meio burro. Meio? Um pouquinho a mais. 4 milímetros a mais de burro. E como o processo de extração é bem demorado, eles ainda vão conseguir receber... Mentira, não vão, galera. Eles não conseguiram. Pá, que droga. É tipo isso, assim? Gente, o mundo está pegando fogo. Mas vocês não perdem por esperar essa notícia. Pá, pessoal, ficamos por aqui? É isso aí, amanhã tem mais, hein? É isso aí, lembrando que sexta-feira tem quadro novo. Sexta-feira, quadro novo nesse programa. Vai o pessoal aí, que vai estar legal, hein? Tá pronto já, rapaz. Tudo certo. Porque às vezes não dá tempo. Não, tá tudo certo, tá tudo lindo, maravilhoso. Sexta-feira? Sexta-feira. Tá bom? Pra ver, né? Tchau, tchau, gente. Tchau. 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 Tchau.